Beneficiários do INSS pegos de surpresa com essa situação que eu acredito que vai acontecer durante um bom tempo. Nesse vídeo nós vamos ver algumas alternativas para isso. Eu peço vocês me acompanharem no vídeo até o final, onde eu vou trazer casos reais. Vou dar dois exemplos reais, vou evitar falar nomes e localidades, enfim. São casos reais e que podem acontecer com qualquer um de nós. Talvez seja a sua situação ou a situação de alguém que você conheça. Então já ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like da confiança. E se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações todos os dias. Inscreva-se agora, é de graça. Ative o sininho das notificações para ser avisado de toda vez que tiver um vídeo publicado. O canal que você está assistindo tem anos ajudando milhões de brasileiros. Eu posso provar isso. Nós fazemos parte de grandes vitórias e conquistas através das redes sociais. Então é de extrema importância que você também participe compartilhando os vídeos e deixando os seus comentários. Deixando aqui a sua dúvida, a sua sugestão, a sua indignação, a sua reclamação, para que nós possamos continuar lutando pelo direito de vocês. Vamos para os exemplos aqui primeiro do que está acontecendo, essa surpresa desagradável. Vou falar aqui de, infelizmente, pessoas que não têm dinheiro e têm que se deslocar às vezes para cidades próximas que têm agência do NSS. Vou falar de um padeiro que aguarda na fila desde o ano passado. Ele sofreu um AVC em maio de 2022 por causa de complicações. Ele não consegue voltar a trabalhar. O benefício que ele precisa, um auxílio-doença, depende de procedimentos, atendimento do NSS. Mas ele só conseguiu agendar para setembro. E para piorar, a perícia ainda será em outra cidade. O lugar mais perto que ele conseguiu, para setembro, ele não tem onde ficar. Tem que pagar hotel, tem que pagar restaurante, tem que pagar passagens, já que o NSS não tem na cidade deles. É complicado, até o médico perito, devido à localidade, talvez não tenha médico, então ele tem também que se deslocar e ter gastos. Olha, um outro caso que eu vou trazer aqui para vocês, são dois casos reais, é de um lavrador que é diabético e sofre de rancenias há quatro anos, mas não conseguiu fazer perícia. Agora, no finalzinho do mês de maio, ele perdeu a viagem porque a perícia foi remarcada para novembro. Quando venho hoje, não tem nada remarcado para oito de novembro, vou ter que caçar outro jeito. O que aconteceu com esse senhor aqui? É um lavrador e para conseguir chegar na cidade onde tem a perícia do NSS, ele teve que pagar com, de que forma? Com dinheiro emprestado na agência do NSS na capital, a perícia foi remarcada, a viagem perdida, só pegando dinheiro emprestado. Então, uma situação complicada. O que temos aqui nessa situação? A maior espera do país, os beneficiários, têm como exigência para receber os benefícios, ou a perícia médica, às vezes para receber um benefício que é temporário, por exemplo, um auxílio-doença, para pessoas que precisam se afastar do trabalho por motivo de doença ou acidente, de continuação do auxílio ou auxílio-acidente, uma perícia de prorrogação para continuar recebendo, para quem se acidentou ou teve sequelas definitivas. As informações, os dados, são lá do governo, do Ministério da Previdência, e segundo o órgão federal, já tem perícia marcada para o ano que vem, para 2024. Para o próximo ano, já são 366 que estão na fila de espera, são marcadas perícias para o mês de fevereiro de 2024. Enquanto a pessoa doente espera, não consegue trabalhar e, consequentemente, não tem dinheiro para comprar remédio, tem despesa para se manter, tem pensão para pagar, porque tem filho, não tem dinheiro para nada, a pessoa vive às custas de familiares, porque para comprar alguma coisa dá ajuda, ou em casa, ou que tenha, precisa aí as pessoas nessa situação. O que diz o governo a respeito disso? O Ministério da Previdência Social disse que o tempo médio de agendamento realizado para perícia é de quase 200 dias em algumas localidades do Brasil, mas que tem trabalhado para garantir o aumento da qualidade de perícias médicas realizadas por mês e que estuda a melhor maneira. Nós estamos vendo agora, nesse início de mês, estamos aguardando a medida provisória do governo federal para liberar dinheiro para os mutirões, que vão ajudar primeiro as localidades com mais problemas, além disso, ressaltou que até o final do ano, espera reduzir a concessão de benefícios para 45 dias, ou seja, a demora, a espera para se aguardar para 45 dias, isso não está acontecendo. O que nós temos aqui? Para piorar toda essa situação, um erro no sistema da Dataprev, órgão de gerência das informações do INSS, que libera os pagamentos de vários benefícios vinculados ao Instituto Nacional de Ciclo Social, vocês viram aí que no finalzinho do mês de maio, no dia 25, para ser mais preciso, fez com que milhares de atendimentos fossem cancelados, todavia os segurados da Previdência Social foram mais afetados. A princípio, as agências do INSS acabaram apresentando uma desestabilização na semana anterior, entre os dias 21, começou no domingo, depois 22, 23, então a advertência apresentada no sistema, a adversidade, ficou pior devido a problemas relacionados ao link de internet, que é gerenciado pela empresa de telecomunicações brasileira, em Bratel, o Instituto não avisou os segurados sobre o problema, olha o absurdo, pessoas que moram em cidades distantes, onde não existe a agência do INSS, que não tem dinheiro, tem que se deslocar, o INSS nem ao menos teve como avisar essas pessoas que tinham o seu agendamento, data e hora marcada. Esse link da Embratel tem o objetivo de facilitar o atendimento dos segurados da Previdência, principalmente no agendamento. Essa falha no sistema fez com que as agências do INSS deixassem de funcionar, exatamente isso. Dessa forma, milhares de pessoas foram prejudicadas, ou seja, todos os serviços foram paralisados, então beneficiários foram pegos de surpresa com o fechamento de agências do INSS e agora tem que apelar para outras formas de atendimento. As primeiras agências que tiveram problemas no seu sistema foram no Rio de Janeiro, também na Bahia, e houveram dificuldades também no Rio Grande do Norte, em Maranhão, enfim, em todo o Brasil nós tivemos problemas. E esse problema deve persistir pelo menos até 2024, porque está havendo um reparo, ou seja, uma troca de equipamentos dentro do INSS. Essas falhas da Dataprev, o sistema de processamentos da Dataprev já prejudicou as agências do INSS em outros momentos. Olha, no mês de março de 2023, houve um cancelamento de 25 mil perícias médicas que estavam agendadas no mesmo dia. Os segurados que utilizam os serviços para receberem os seus benefícios tiveram bastante problemas. Vale lembrar que os erros da Dataprev são uma das principais causas da demora nos procedimentos realizados nas agências. Os segurados não recebem nenhuma notificação, não são avisados sobre o cancelamento das atividades, apesar de eles colocarem alguns cartazes informando que o atendimento seria remarcado para outro momento. Dessa maneira, as pessoas necessitam de uma perícia médica, recebem a informação de que será preciso ligar para a central telefônica de número 135, para consultar a situação no dia em que elas vão lá na agência do INSS. Durante o mês de abril, também houveram problemas, foram canceladas 50 mil perícias e agora, no mês de maio, nós tivemos aqui, trabalhadores, aposentados e pensionistas também ficaram sem acesso ao site, ao aplicativo Meu INSS. Essa pane no sistema, a Dataprev informa que a causa da pane do sistema se deu no momento de manutenção preventiva do data center. Portanto, os trabalhadores estavam realizando procedimentos habituais e o equipamento de armazenamento. Houve um desligamento de alguns discos. de acordo com a Dataprev, os serviços voltaram ao normal, ainda no dia 23 de maio de 2023, no final da tarde, e ela disse que no momento apenas algumas funcionabilidades da plataforma Meu INSS apresentam intermitência devido ao alto volume de acesso. Ao todo, o sistema soma 120 funcionabilidades. Então, o que está acontecendo? Como muitas pessoas estão acessando ao mesmo tempo o sistema do Meu INSS, o que significa essa questão aí de intermitência? Ora funciona, ora não. Olha, sobre o aplicativo Meu INSS, em resumo, através do aplicativo Meu INSS, disponível aí para os aparelhos celulares, os segurados de INSS podem receber um atendimento sem ter a necessidade de agência. como ele é possível e com ele é possível você enviar documentos importantes, escaneamento aí de fotografias, por exemplo, atestados médicos. Dessa maneira, é preciso você acessar o aplicativo, agendar, por exemplo, uma perícia, selecionar a perícia inicial, responder as perguntas, possuir atestado médico, aí irá surgir na sua tela. Sendo assim, deve-se responder sim se você tiver atestado médico e em seguida é preciso que o segurado institui, instituído, anexe, junte a foto do documento necessário para dar entrada no processo. Na plataforma Meu INSS, o segurado tem garantido inúmeros serviços, como pedido de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, salário maternidade, pensão por morte, auxílio doença, seguro desemprego, seguro desemprego para o pescador artesanal. Além disso, ele também pode ter acesso a benefícios assistenciais e muito mais. O segurado do INSS, através do aplicativo, consegue consultar, solicitar serviços de certidão, tempo de contribuição, alterar local e forma de pagamento, ele pode cadastrar ou ainda renovar a procuração, representante legal, pedir pagamento de benefício não recebido, recursos de revisão, entre outros. Em resumo, deve-se ter em mente que ao pedir qualquer um desses serviços, é possível acompanhar todas as etapas dos processos, para isso é necessário salvar o número do protocolo, disponibilizado no site ou aplicativo, mas a questão é, com as falhas que estão havendo no sistema do INSS, é recomendável que você haja de duas maneiras, pelo telefone de número 135, para quem tem dificuldade também de acessar o sistema, eu aconselho que vocês façam seus agendamentos e consultas de andamento de processo e resultados pelo telefone 135. A grande novidade é que agora, a partir do ano de 2023, as ligações vão ser de graça para o telefone 135 de qualquer aparelho celular, começa a ser implantado agora no meio do ano de 2023, elas vão cobrar essa situação também, mas de qualquer forma, você pode estar indo pessoalmente até a agência do INSS para exigir o atendimento. Então vamos lá, para você que está tendo esses problemas, beneficiários estão sendo pegos de surpresa com o fechamento de agências e tem que fazer o agendamento, agendou a sua perícia médica ou qualquer outro atendimento. Primeira situação, INSS não avisou, você chegou na agência do INSS, a agência está fechada, faça provas de que você esteve presente. Muitas das vezes eles fecham a agência e colocam cartazes que você tem que ligar na agência do número 135, no telefone do INSS, para estar remarcando o seu atendimento. Acontece que o INSS de má fé fala que você não teve interesse de agir e faltou no dia da perícia. Dessa forma, você perde o seu direito e tem que recomeçar a agendar um novo pedido. Se você exigir do funcionário do INSS, vai lá e bate na porta, não interessa que está fechado, hoje é dia de atendimento, falhou o sistema, não tem nada a ver com isso, então me dá um papel, escreve no papel e carimba que eu estive aqui presente. Exige o documento, com calma, sem fazer escândalos, senão vamos chamar a polícia para você. Se o funcionário se negar a isso, você vai tirar fotos, vai pegar testemunhas disso, pegar o RG, CPF, todo mundo em endereço, coloca umas três testemunhas e guarda isso. E já exige o seguinte do funcionário do INSS, eu quero que você reagende agora a próxima perícia. Ele vai falar para você que o sistema está fora do ar. tranquilo, se ele não reagendar, você vai para a sua casa, a primeira situação, você vai ligar o número 135 que está funcionando independente de qualquer coisa e vai agendar a remarcação da sua perícia, que você tem o número do protocolo em mãos, data e hora marcada, você vai falar, eu tive presente e o INSS não me atendeu. Eu quero o reagendamento para que eu possa assegurar o dia em que eu pedir. Porque o que está acontecendo? Com esses cancelamentos que estão havendo devido à manutenção da internet do INSS, pessoas que estão aguardando há 30 dias, 60 dias, 90 dias, acabam voltando para o fim da fila. E aí, por exemplo, eu trouxe para vocês exemplo aqui, pessoas que foram remarcadas para fevereiro de 2024 em algum dos estados brasileiros. agora imagina só, essa pessoa que está sem receber nada, chega em fevereiro, ela faz a perícia, tem o direito, recebe só dali para frente, não é justo. Então você teria que receber todos os meses que você ficou sem receber, desde o dia que você pediu a perícia. Então para garantir isso, você vai estar fazendo isso, pede o reagendamento, mas exige que seja do mesmo número de benefício daquele protocolo que você fez o primeiro pedido. Seja por telefone, seja pela internet, você vai lutar por isso. Se por um acaso o INSS agir de má fé, você vai procurar um advogado da sua cidade, um próximo da sua cidade, aí perto de você, para estar levando as provas que você tem para entrar na justiça e exigir uma perícia médica fora do INSS. Essa é a primeira situação para você garantir o seu direito. Se o INSS negar, der o indeferimento, você já vai direto para a justiça com o advogado do INSS, vai ser muito mais fácil, muito mais vantajoso nesse ano de 2023, porque o governo não vai ter condições de diminuir essa fila como ele quer. Falta muita coisa e se ele diminuir a fila, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então a justiça ainda é a melhor alternativa, tanto nós vemos aí que são pagos bilhões de reais todos os meses de atrasados de pessoas que tiveram seu pedido negado no INSS e buscaram a justiça, principalmente com a ajuda de advogado. Por que com a ajuda de advogado? Porque dependendo do valor, você pode ter prejuízo. tem pessoas que buscam o Juizado Especial Federal, pequenas causas, porque acham que vai ser mais rápido, entra sem o advogado, assim que o advogado do INSS faz o recurso contestando a sua perícia médica, você tem que pagar um advogado para acompanhar o seu processo. E aí, você já levou a documentação errada, já fez prova contra você, enfim, aí você talvez não tenha solução ao seu processo, que poderia resultar em até uma aposentadoria. e você vai ter que pagar o advogado para ele entrar e depois vai ter que pagar a porcentagem se ele ganhar. Justo. Tem que se pagar, é claro. Então, o que eu aconselho? Ele combina com o advogado que você não tem condições e ele vai fazer um contrato de risco. Vamos fazer o seguinte, se você ganhar a ação, você me paga. Se você não ganhar, o prejuízo é do escritório. Nós vamos lutar para fazer o máximo. Aí o interesse do advogado em ganhar porque ele recebe se ele ganhar e se ele não ganhar, não recebe. O contrato de risco serve para esse público pelo menos no escritório que eu trabalho desde 2005. Nós temos o pessoal que não tem condição que trabalha para sobreviver que nós sabemos que não tem condição de pagar, só tem condição se ganharem o processo. Nesse caso, quem vai pagar é o Estado. Você não vai tirar um centavo do bolso, você vai pagar ali porcentagens ou se não tiver porcentagens vai pagar em salários, mas não vai sair do seu bolso, vai vir do Estado algo que você já perdeu. Porque o INSS pode agir de má fé e falar que você nem foi na perícia. exige a remarcação da sua perícia com o número do benefício que você marcou lá antes e acima de qualquer coisa tenha provas de que você foi no dia da perícia, tira fotografia lá da agência fechada com os cartazes que eles colocam, não avisam os beneficiários do INSS. Essa é uma das situações mais complicadas, então o beneficiário é pego de surpresa, chega na hora de fazer a perícia médica, a agência do INSS está fechada e você não pode ser prejudicado por isso. eu peço vocês compartilhem esse vídeo para poder ajudar para que as pessoas recebam essa informação e não percam o seu direito. Para você que já está aqui, estou aguardando há mais de 45 dias para ter uma resposta do INSS. Olha, aconselha-se que o prazo máximo é de 90 dias, ou seja, o dobro desse tempo. você deve, na minha opinião, passado dos 45 dias que é o que é previsto em lei, já acionar a ouvidoria do INSS e fazer uma reclamação anotar o protocolo e não deixar passar de 100 dias se chegar a 100 dias procurar um advogado para entrar na justiça para forçar o INSS a dar uma resposta através de um mandado de segurança. Mas eu vou falar mais disso sobre esse assunto em outros vídeos para não ficar com um vídeo muito longo. Então cuidado, esse problema no INSS de falha do sistema e cancelamento de perícias deve acontecer, não sei se até 2024 ou até mais, devido à manutenção que eles estão fazendo que dizem que para melhorias no sistema. Então compartilhe essa informação e infelizmente tem acontecido direto e as pessoas estão perdendo o seu direito de receber desde o dia em que agendou a sua perícia. Não deixe o INSS agir de má fé com você. faça provas, procure um advogado e corra atrás do seu direito. Eu conto com a sua ajuda para divulgar isso que é de extrema importância. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Fiquem com Deus, um forte abraço, meu muito obrigado pela sua presença, sua participação. Eu conto sempre com a ajuda de vocês para compartilhar os vídeos e vou fazer um convite especial, é de graça. Se você quer receber notícias, informações, dicas todos os dias, já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com mais informações. a próxima vez.